Então agora a gente vai para o nosso terceiro pattern, que é justamente os repositórios. Então para isso, o que a gente vai fazer? Já vamos usar bem na massa. Vamos ver aqui dentro de app. A gente vai criar aqui um diretório chamado repositórios. Vamos colocar todos repositórios. E dentro a gente vai criar uma interface, depois eu vou explicar isso para trabalhar com o conceito de inversão de dependência. É algo que se você não ouviu, você vai ouvir muito ainda na tua vida. Vamos criar aqui um suporte. Repositor Interface. E a gente tem a nossa interface. Eu podia até deixar aqui dentro de um diretório chamado interfaces. O diretório tanto faz. O que importa realmente é a integração das classes, dos nossos arquivos, etc. Então aqui é uma interface. Interface chamada support Repositor Interface. Beleza. Temos agora a nossa interface. Bonitinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou definir nela todos os métodos. Os nossos métodos vai ser bem semelhante ao nosso Service Layer. Vamos abrir aqui o nosso Service. Só para dar uma coladinha aqui que tem. É mesmo o chip de retorno, para a gente seguir padronizadinho. Vamos ter o nosso método get all. Podia ter feito a interface primeiro, né? Um public function get all. Eu posso receber aqui um string, um filter, no valor de food null. E ele retorna um array. Beleza. Então é isso. A próxima que eu preciso é um get single. Chamei lá de find one. Perceber que o id do registro é para pegar. Esse find one. Deixa eu ver como é que eu defini aqui. Esse find one. Ele retorna um null. Pode retornar um null. Beleza. Então, retorna um std class ou null. Um repositório. Se encontrar, retorna um std class. Se não encontrar, retorna um null. Beleza. O que mais? Temos o delete. Function. Medir delete. Vamos ter o id string. Receber o string. Id. E retorna void. Não retorna nada. O que mais? Vamos ter o create. É create mesmo. Deixa eu ver aqui no servicer. Chamei. Chamei de new. Bota o nome que você quiser. Tanto faz. Então, new. Para criar um novo support. Aqui eu não recebo vários transformados. A gente utilizou o padrão DTO. Então, a gente recebe aqui um create. Support DTO. E eu retorno um std class. Legal? E nós temos o update. Eu vou receber um update. Do port DTO. Vai ter esse cara. Vai ter eles aqui juntos. Mais organizado. O name space assim. O recurso já tem no PHP set. Beleza? E no nosso update. Deixa eu ver como é que eu defini aqui. Eu retorno um std class. Ou update. Ou null. Ou null. Eu não encontro retorno null. Com isso. Então, o nosso create. Retorno um std class. O delete. Retorno void. Se não encontrar ele. Store and exception. Beleza? O find one. Retorno um objeto. Ou null. E o get all. Retorno um array. Sendo vazio ou não. Retorno um array. E o nosso update. Retorno um std class. Com o objeto que acabou de ser atualizado. Ou null. Legal? Aqui está pronto. E agora o que a gente faz? Vem aqui no nosso service. No service. Vou criar aqui o nosso repositório. Diretamente aqui. No construtor. Vou gerê-lo aqui. Vamos ver aqui. Updated. Temos o nosso support. Repositor. Interface. Então, veja. Eu estou trabalhando com uma interface. Não com a implementação. Por que isso? Porque dessa forma. Deixa eu só terminar aqui. Repositor. Aqui é um conceito de inversão de dependência. Quando eu trabalho com uma interface. Para mim não interessa qual classe está a implementar essa interface. Seja, por exemplo. No caso, eu vou utilizar o eloquente ORM. Padrão do Laravel. Se eu mudar depois para o doctrine. Algo que não é tão comum assim mudar de ORM em um projeto. Mas se eu mudar. Não importa para mim. Qual ORM está mudando. Por que? Porque eu sei que quando eu utilizar o método getAll. Ele está me retornando no array. Por conta dessa interface. Então. Se eu implementar essa interface. Para retornar os dados para mim do repositório. Retornar. Cadastrar. E etc. Ele é obrigado a seguir esse padrão que eu estabeleci aqui. Para retornar o getAll. Ele não vai me retornar uma collection nativa do Laravel. Ele tem que me retornar um array. É assim que eu estou obrigando a me retornar. Então. Esse é um princípio de inversão de dependência. Bem legal. Dessa forma aqui ainda vai dar um erro. Porque eu injetar uma interface assim. Simplesmente daria um erro. Porém agora a gente vai fazer o nosso bind. O que é o bind? Eu posso vir aqui. Dentro de app. Providers. Vem aqui no nosso app search provider. Já relacionado a parte da nossa aplicação. E vem aqui no nosso. Metodo boot. E aqui eu vou fazer assim. Então diz. App. Isso aqui é um. Essa propriedade é do próprio. Provider. E aqui vejo. Nós temos o bind. O que é que esse bind é? Eu vou falar assim. Onde tiver uma classe abstrata. Vou destacar aqui a documentação. Ou seja. O que é abstrata? A nossa interface. O nosso suporte. Repostor interface. Onde injetar ela. Eu vou utilizar uma classe concreta. Qual que é a classe concreta? A gente nem tem ainda. Então o que a gente tem que fazer? Vem aqui dentro de app. Dentro de repositórios. Agora eu vou criar aqui uma bem específica. Chamar de suporte. Eloquente. ORM. O pessoal defini ela. Support. Eloquente. ORM. Que é bem específico. Ele precisa implementar a nossa interface. Então implemente. A nossa suporte. Repositor interface. Está dando um erro porque não está implementando os métodos. Deixa eu ver se o VS Code me ajuda aqui. Não tem problema. Deixa eu copiar aqui então. Definir os métodos que eu preciso. Control D. Pegar todo o ponto aqui. Refusar os imports. Para já deixar essa nossa classe mais ou menos pronta. Pronto. Nossa classe já está praticamente implementando aqui. A nossa interface. Legal? E agora? O que a gente vai fazer? Vou falar assim. Onde injetar. Nossa interface. Foi o que a gente fez aqui. A gente injetou a interface. Não é para injetar a interface. Na verdade. O que ele vai fazer? Ele vai injetar o nosso. Suporte. Eloquente. ORM. Vamos ver se importou certinho. É importante validar se importou realmente certinho. A gente passa a classe abstrata. E a classe concreta. Deixar assim para ficar melhor a visualização. Importou. Importou aqui bonitinho. Ele também está ok. Está tudo certo. E basicamente é isso. Então eu estou falando assim. Onde a gente vem injetando a interface. Foi o que a gente fez aqui. Injetamos a interface. Na teoria. Não está injetando a interface mais. Ele está criando um objeto agora. Embora que a gente não saiba. Eu não tenho ideia de quem está implementando isso. Está criando um objeto desse cara daqui. Então nele a gente vai criar todas as implementações do Eloquente ORM. O que é que é legal? Um dia eu venho aqui e falo. Agora eu quero utilizar um Doctrine. Então vem aqui no suporte. Doctrine. ORM. Basta ele simplesmente implementar a mesma interface. Ele implementa a mesma interface. E eu venho aqui no nosso App Service Provider. E mudo aqui. Do Eloquente. Do Doctrine. Perceba. Eu mudo o ORM. Embora não é algo tão comum. Sem afetar nada na lógica do nosso sistema. Então continua tudo funcionando da mesma forma. Por quê? Porque a gente trabalhou com o conceito de inversão de dependência. Isso aqui serve para tudo. Serve para gateway de pagamento. Para N coisas. Dessa forma a gente tem um trabalho muito mais profissional. Algo que você vai ver muito. Quando você trabalhar com o conceito de alto nível. Dentro do Largo. Vou deletar aqui o nosso Doctrine. O nome ficou até errado. Mas era só para mostrar a ideia mesmo. Aqui está tudo certo. Opa. Deixa aqui um suporte Eloquente ORM. Beleza? E é isso. Então o que a gente vai fazer depois? Implementar cada método aqui. Nosso repositório. É isso aí. E bora para a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.